O Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, recebe representantes dos poderes judiciários da América Latina e do Caribe para discutir boas práticas e desafios relacionados à prevenção e ao combate à corrupção. Na abertura do evento, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que faz parte do Conselho Construtivo da Rede Global de Integridade Judicial, afirmou que o encontro é uma oportunidade de compartilhar boas práticas e promover a integridade judicial. Reflete o nosso compromisso, compartilhado de promover a integridade e a transparência no sistema de justiça, sempre buscando fortalecer a cooperação entre as nossas nações. É uma exigência para que nós possamos cumprir os nossos deveres com responsabilidade e reveste-se de um requisito essencial para a promoção da igualdade, para garantir que as leis sejam aplicadas de maneira consistente e isonômica e para assegurar a afirmação dos direitos humanos. As discussões têm como foco especialmente os poderes públicos da América Latina e do Caribe e contam com a presença de ministros e representantes de diversos países. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes, destacou a existência de uma política de integridade da justiça do trabalho brasileira e como o país tem avançado na cooperação internacional sobre o tema. A importância da inclusão neste evento de debates em torno de temas da maior relevância para a sociedade, para as nossas sociedades, como a equidade de gênero, inteligência artificial e transparência judicial. Igualmente, questões envolvendo violências e assédio no trabalho, saúde e segurança de trabalhadores são temas centrais quando tratamos de integridade. A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Begley, participou da abertura do evento e destacou a importância do trabalho conjunto realizado entre o Brasil e outros países no campo da integridade judicial, o que garante a manutenção da democracia de várias nações. Durante três dias, serão debatidos temas essenciais para o aperfeiçoamento da integridade do poder público, com destaque para o uso de novas tecnologias e inteligência artificial, de modo que os países possam usufruir dos benefícios sem prejudicar o importante aspecto da humanização da justiça. A diretora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes no Brasil, Helena Abate, destacou a relação dos poderes judiciários ao redor do mundo, a manutenção de instituições íntegras e o combate à corrupção. Juntos podemos fazer a diferença na promoção da integridade judicial e na prevenção e combate à corrupção, contribuindo para a Agenda 2030, para a sociedade justa e pacífica, sem deixar ninguém para trás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.